E aí pessoal, boa tarde, boa tarde Aqui no estado de Vaux, na Suíça São 15 horas e 30 minutos Galera, vou fazer um videozinho aqui para vocês e dar uma explicação Sempre que a gente vai para algum lugar, a gente tem que estar se ambientado no lugar Se inteirado no lugar do país, que nem no meu caso Porque eu estou aqui na Suíça, eu tenho que procurar saber o máximo desse país Para vocês poderem sobreviver E algumas informações são interessantes Quem gosta de curiosidade e informação e tem preguiça de ler e prefere ouvir um video Vou passar algumas das curiosidades para vocês aqui 25 curiosidades da Suíça Para quem acha que a Suíça se resume só em queijo, canivete, relógio, chocolate, está enganado A Suíça é um país que Não é, tem uma característica, o povo assistindo daqui, o povo tem uma característica muito diferente Você não acha que você vai vir para cá e vai encontrar uma Alemanha, uma França Que não é, o pessoal também inclusive nem gosta de ser muito confundido com isso não Eles tem uma característica próxima, própria Os suíços são únicos, tem uns traços únicos deles Diferenciado de outras etnias Em torno de 8 milhões de habitantes no país E vou falar, ler aqui um pouquinho de algumas curiosidades para vocês Que a gente pesquisou A linha de pobreza aqui na Suíça Praticamente ela chega em torno de 2.200 a 2.500 francos suíços Isso dá em torno de 10 a 11 mil reais mais ou menos Mas é melhor não fazer essa conversão que não dá certo Porque o povo aqui ele ganha 10 francos Então não faça essa conversão que seria essa linha de pobreza Dizer não, o cara mais pobre ele ganha mais ou menos essa faixa aí Então seria mais ou menos em torno disso aí A Suíça numa boa parte da sua existência Ela sempre foi neutra de qualquer tipo de coisa, de situação Principalmente na guerra, na segunda guerra mundial E ela tem, ela foi sempre bastante neutra nisso Mas não deixou de se preparar para isso Tanto que é um país que ele tem 30 mil abrigos nucleares Ou seja, que praticamente dá para abrigar toda a população da Suíça Em abrigos nucleares Hoje em dia já está, como está mais calmo, né Até o momento Esses abrigos nucleares aí foram Deixados de lado, né Hoje é usado para envelhecer queijo Envelhecer vinho Guardar algumas mantimentos Inclusive aqui nessa casa que eu tenho Tem um abrigo nuclear A gente hoje chama de cave O pessoal guarda outras bugigangas Ali, os cacarecos ali Então ele é tido Como uma dispensa hoje em dia Mas são abrigos nucleares Daria para praticamente Toda a população Suíça ser protegida De uma possível guerra nuclear Durante um ano Para você ter uma ideia E... Deixa eu mostrar mais alguma coisinha aqui O idioma aqui falado praticamente são quatro idiomas Na maioria Praticamente são três Que são O alemão, né E franco Que dá 60% 20% do francês 10% do italiano E uma minoria 3% Uma língua Que me desculpa Os entendidos aí Se eu falar a língua errada Mas se chama assim Romanchi Ou Romanchê Alguma coisa assim É menos de 3% Que é só falado aqui Num... Num cantão De Crisson Me perdoa se eu falo Por eu não ser errado aí Os entendidos É... Então é uma... A língua mais parecida Com o português Seria esse Romanchi E... Basicamente é falar nesse Cantão De Crisson Cantão Aqui se fala Cantão É... Como se fosse estado Estado de São Paulo Estado de Minas Estado do Rio de Janeiro Aqui não fala estado Fala assim Cantão Esse estado Esse cantão Que eu estou Chama-se Vô Se escreve Valdi V-A-U-D Valdi Vai se lê Vô De vovô Tá vendo? Tá aprendendo, né? E... Então essa Quarta língua aí É ter uma minoria 3% Falando nesse cantão É outra coisa A data de fundação Da Suíça É... É comumente Associada a 1291 Isso aí O que aconteceu nesse ano? Naquela época Algumas comunas Que chamam Deve ser Relacionada a comunidade Se associaram Para defender Uma causa multa, né? E dos estados Independentes Assinado Uma carta federal O nome oficialmente Da Suíça Se chama-se Confederação Helvética E por isso que o site Suíça Sempre termina Com o CH CH Confederação Helvética Mas... Por que esse nome? Esse nome aí é uma homenagem Dada aí a... Antigas tribos, né? Que habitava a região Antes da chegada Dos romanos Os helvéticos E era mais fácil Se referir A confederação De cidades Por um nome latim A língua mais falada No século XIX Já que não usavam A mesma língua Em todas as cidades, né? E... A oitava curiosidade É... Se você não sabe Que além da Revolução Francesa Teve uma revolução Das comunas suíças, né? Inspirada aí no sucesso Da Revolução Francesa Em 1789 Os suíços Resolveram lutar Por uma mudança Do sistema político E a partir de 1790 Quando várias cidades Cantões, né? Os estados Como Genebra Lausanne Voo Esse estado Que eu estou Os Zurich Passaram a revolução Passaram por uma revolução E passaram a apoiar O regime de Napoleão Na época da Revolução Francesa A Suíça Ela tem basicamente Mais de 1300 lagos É uma região Muito montanhosa Onde quer que você vá Você vai encontrar montanha 70% do país É composto de montanhas Tem muitos lagos Lagos lindos Bonitos E... É... Não vou citar Nenhum aqui Aqui cita alguns Porque eu tenho medo De errar o nome E vai ficar Depois meio chato Com alguém que entenda Uma hora aqui Vai querer Dar a lição de moral E corrigir E... A regra aqui Para ter cachorro Na Suíça Você... Você não é assim Você que tem um cachorro Tem que ter curso Para você fazer cachorro Você precisa ter um curso Você precisa Registrar uma licença Para o seu cachorro Criar uma tatuagem Que identifique Uma coleira Com microchip Pagar uma taxa Para ter um cachorro O cachorro tem que ter seguro De saúde Senão você não pode ter Por acidente Casado por bicho Por terceiro E algumas raças São proibidas E em alguns cantões Em alguns estados Tem algumas raças Que não pode ser criadas Por exemplo Uma delas O Pitbull Né? Essa regra Foram criadas Em torno No ano de mil No ano de mil e cinco Onde três Pitbulls Atacaram uma criança De seis anos E mataram Aqui no estado No cantão de Zurique Em Zurique Daí foi criada Essa regra Então é muito É muito recízo Não tem cachorro abandonado Você não vê cachorro na rua Você não vê gato Você não vê nada É uma regra muito Muito rígida Isso aí E... Um dos cachorros Mais conhecidos no mundo Que é o São Bernardo Né? Quem assistiu Aquele filme Do Beethoven Que é aquele cachorrão Que tem aquele barrilzinho De conhaque Aqui na coleira Esse nome aí Esse cachorro apareceu No filme do São Bernardo É o nome de Beethoven Esse cachorro Ele... Por que esse nome? Porque Nos Alpes Suíços No cantão de Valais Onde eu estive Ontem Domingo Naquela região Onde tem aquelas termas Que eu passei lá É... Aqui Fala-se Martign 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 Não sei ler esse nome Em francês Gente Eu vou pular Lá naquela região Lá e na Aosta A Itália Entra ali É por ali Também não vai fazer Muita diferença não Porque Ninguém vai ficar Entendendo muito Existe uma passagem Existe uma das passagens Mais altas do mundo Que é utilizada Desde a antiguidade Mas Por causa da altura Um dos perigos E do perigo da neve Do frio Em 1049 Em 1049 Um dos monge Com o nome de Bernardo Criou uma hospedagem Lá em cima Lá Que era uma passagem Passava desse estado Para um lado Para o outro E esse monge Criou uma hospedagem Lá na altura De 2.400 metros A altitude No século Quero ver Que século 16 A passagem Foi renomeada Em homenagem A ele A esse Monge Que construiu Lá De São Bernardo E Foi certificado E os cachorros Começaram a ser Utilizados Como animais De resgate Que tinham Por causa da neve Avalanje Esses cachorros São Bernardo Eram utilizados Para resgate Das pessoas Que se perdiam Pelo seu Alto faro E a acessibilidade De conseguir encontrar As pessoas Na neve E no gelo Daí foi batizado O nome desse cachorro De São Bernardo Devido a essa Em homenagem A essa hospedagem Que tinha lá Nessa altitude No cantão de Valé Mais ou menos Por aí Gente E esse cachorro Era utilizado Para resgate Os barris De conhac Começaram a ser Utilizados No século Dezenove Em virtude Disso Que os cachorros Começaram a ser Chamados De São Bernardo Também Aquele conhac Naturalmente Todo mundo sabe Que por causa do frio Para aquecer o corpo Daquela Reanimada Na pessoa Num caso De uma situação Assim Os alemães E italianos Da Suíça Costumam agradecer Da forma Merci Muito obrigado Mas tem Essa parte Do italiano Alemão Que eles preferem Agradecer Como Merci Vioman Eu acho que é isso Membro que se pronuncia Que não querem ser Nem muito italiana Nem muito francês Nem muito alemão Nem muito francês Daí não querem deixar As duas etnias Fazer confusão Eles cumprimento Dessa forma Que é uma das Onze Curiedade Na Suíça Na Suíça É permitido O porte De arma Aqui em Genebra Mesmo Que é próximo Aqui é uma das Cidades da Suíça É permitido O uso Também De drogas Pesadas Injetáveis Como a heroína E outras drogas Altíssimas Existe um prédio Público Onde a pessoa Pode ir lá E se drogar É um tratamento Assistido E trata-se De uma política Pública Não agressiva Vem dando certo Há muitos anos Tirando as pessoas Da rua Que não ficam Se drogando Em rua E quem quiser Procurar mais informações Procure no Google Que vai encontrar Então tem aqui Você chega lá Como se fosse doar sangue Você chega lá Senta na sua cadeirinha Injeta a sua droga E tranquilo É assistido ali O governo Dá a sua porção De droga Lá pra você E você não Não causa problema Na rua É essa a ideia Mais ou menos assim Se eu tiver errado Aqui diz Aqui em Genebra E em outras cidades Da Suíça É permitido Utilizar drogas pesadas Injetadas Como heroína Em um prédio público E sob o cuidado De médicos E enfermeiros Trata-se De uma política Pública Não agressiva Que vem dando certo E tirando pessoas Da rua Que seja então É um dos centros Verdes da Suíça Onde se pode Injetar heroína Legalmente Na Suíça Também É permitido A eutanásia O suicídio Assistido A pessoa que está aí Com um problema Praticamente Morte cerebral Essas coisas Pode ser Tanto que Em Era permitido Desde 1942 E que se Ajudou a gerar Inclusive um turismo Muito grande De alemães Em Em 2015 Mais de Mil Estrangeiros Adentraram no país Para usarem Esse direito Da eutanásia Que como aqui É permitido Eles migraram Para cá Como turistas E fizeram O uso da eutanásia Que é para poder Cometer o suicídio As mulheres Passaram a ter direito A votar Na esfera federal Em 1971 Bem depois do Brasil Cujo voto feminino Foi definido Em 1932 No Brasil A Suíça Tem mais de 1300 lagos Já falei Espalhado por Todo o território Chega a 41 mil Km² Significa que é Um estado menor Que São Paulo 248 mil M² E seis vezes menor Que o Que o É seis vezes menor Que o estado de São Paulo Resumindo Mais de 70% Do território de Suíça Cobertura montanha Onde você vai encontrar Muitas zonas Onde quer que você vá Aqui também É pertinho daqui Ontem eu passei lá Na cidade de Montreux Tem a banda Queen Tinha um estúdio De gravação Queen Queen lá Eu falei Aquilo lá mesmo Tinha um estúdio De gravação Que teve um show Aqui em Montreux Que é considerado Um dos Ícones no mundo Eles Vieram fazer o show Para cá Pedro Márcio Cantou que a cidade Montou um estúdio De gravação Inclusive Tem uma estátua Do Freddie Mercury Naquela posição Ícone dele lá Com a mão para cima E Então Na estrada Na entrada da cidade Qual hora que eu for lá Vou filmar Para vocês verem lá E É uma homenagem Ao Freddie Mercury Que morreu Vocalista do grupo King Que morreu em 1991 E quem é dos anos 80 Lembra bem o sucesso Antes e depois também E tem essa estátua Do Freddie Mercury Aqui em Montreux Quem não sabe Aqui também tem a sede Da Nesclay Que é aqui próximo E outra coisa E outra coisa também Esse festival Chamado Montreux Jazz Festival Ele é um dos mais famosos E conhecidos no mundo inteiro Aqui já tocaram Aretha Franklin Frank Sinatra Zappa David Bow Steve Wonder Prince Marvin Gaye Caetano Veloso Huberto Gil E em 97 Adivinha quem O Tchon Também esteve ali No alvo da sua carreira Vim gravar ali E ter o seu abeliscadinho Ali também E em várias outras Eric Clapton Emerson Lack E muitos outros BB King E certo Aqui na Suíça Também não é permitido Animais que vivem Em comunidade Em São sociáveis Como porquinho da Índia Periquito Papagai É proibido você ter um só Ou você tem dois Ou você não tem nenhum É proibido Tipo porquinho da Índia Krakatu Esses animais sociáveis Também não pode ter Ele sozinho Periquito E Krakatua Papagai Esses animais Que são muito sociáveis A parceiros Outra coisa Que é interessante Aqui também O pescador Precisa fazer um curso Um curso De pesca Mas não é só pra pescar É um curso de pesca Pra você Aprender a fazer O peixe Sem que eles sofram Pra que os peixes Não sejam Sofram Maltratar o peixe Coisa deles Na Suíça Existe também Um partido chamado Anti-PowerPoint Que reduz o uso De programas De Microsoft É um partido Pirata Que luta pela redução Dos direitos De Copyright Sei quem mexe com internet Informática Deve saber melhor A regra também Pra ter um filho Antes do filho nascer Você já tem que escolher o nome E você Só Um bebê Filho de Suíça Precisa ter um nome No máximo Até ele acabar De nascer Pelo menos o nome Ele tem que ter Antes de acabar De nascer É isso que eu estou entendendo E O nome tem que ser Masculino Ou feminino Não pode ser inventado Tipo uma marca Como Paris Como Ferrari Alguma coisa Tem que ser um nome Realmente Um nome de pessoas Uma outra curiosidade Também É que Em 1471 Na Baseléia Uma galinha Foi julgada E condenada E depois Queimada Na estaca Na estaca Em praça pública Por ter botado Um ovo colorido Aquela época Daquele negócio De bruxaria Do diabo Aquela coisa Era que o pessoal Cismava com essas coisas E Achando que Estava desafiando A lei Da divina E Tendo como decisão Tomado Que era o diabo disfarçado Essa galinha Foi condenada E queimada Em praça pública Nessa Nessa data De 1471 Onde tinha esse negócio De bruxaria E coisa E outra curiosidade A 25ª curiosidade É que Em 2013 A Suíça Produziu Mais de 180 toneladas De chocolate Bom também Vocês conhecem Algum fato interessante Sobre a Suíça Curte Compartilhe Dá um joinha No vídeo E algum pouquinho Do status Sempre é bom A gente aprender Conhecimento Não faz mal Para ninguém E Isso é importante A gente tem Que estar no lugar Tem que se ambientar E passar um pouco Com vocês Espero ter gostado Do vídeo Embora não tenha Assim um contexto Muito Que muitas pessoas Gostem Mas é Informação É sempre bom E sempre todo Ambiente que você vai Inclusive num trabalho Numa transportadora É bom você saber A história da transportadora Quanto tempo ela existe Como que ela surgiu Os caminhões que ela trabalha O histórico dos funcionários Quais as aptidões Que a empresa oferece Como que você pode Se ingressar E vestir a camisa da empresa Toda grande empresa Ela gosta Que o funcionário Se integre A empresa Gosta de Que o funcionário Vista a camisa Você é bom É bom você conhecer Tudo sobre a empresa Que você está trabalhando Não simplesmente Ser um Um burro Você tem que ter Uma visão expansiva Daquilo que você está Você tem que ter conhecimento Inclusive do seu caminhão Que você trabalha Você tem que conhecer Todo ele Do seu carro Da sua caminhonete Saber quando ela faz Um barulho diferente Fazer saber O tipo de combustível O tipo de óleo Que ela usa Quanto que ele gasta De combustível Por quilometragem Quanto você faz Com tanque de combustível O caminhão É a mesma coisa Toda a informação Que você adquire Importante Você vai trabalhar Numa empresa Se você vai fazer Levar um currículo Para uma empresa Procure saber Um pouco dessa empresa Antes Procure saber Como que ela surgiu Qual o segmento Que ela trabalha Como que ela surgiu A origem dos donos Dos patrões Se é uma geração antiga Se é uma geração Uma geração nova Se é passada De pai para filho Procure saber Informações Antes de você Se aproximar Dessa empresa Porque você Quando vai chegar Num RH Cair lá Numa entrevista É interessante Você saber Um pouco Dessa empresa Para mostrar Que você tem Interesse realmente De trabalhar Naquela empresa Isso conta muito Numa entrevista De emprego Que as vezes A pessoa É aquela Pô, mas ninguém Me deu a oportunidade Porque eu não tenho Experiência Procure focar Procure investigar Pesquisar Sobre essa empresa Para que você Tenha um conhecimento Disso Isso ajuda muito Numa entrevista Com uma psicotécnica Com uma psicóloga Você ter um conhecimento Mínimo da empresa Onde você está Se aproximando Ou não é você Só chegar lá E estão pegando Motorista Aí moço Estamos sim senhor Qual o objetivo De senhor Na nossa empresa Porque o que Trouxe o senhor Aqui nessa empresa Então você Tem que fazer Uma pesquisa Procurar saber Um pouco Sobre essa empresa Procurar saber Um pouco Sobre a conduta Dos funcionários Saber um pouco Das normas Das regras Das empresas No mínimo Antes de você Entregar um currículo Vai por mim Vai por mim Que vai ter dó Sou macaco Eu procurei muito emprego Me bati muita canela Atrás de serviço Sem ter experiência Nenhuma Essa é uma dica Valeu galera Um abraço E tudo bom Espero que tenha gostado E compartilhe Dá um joinha No vídeo E vamos Seguindo a vida Tchau